Fala, João Kleber! Belê? Tamo junto, hein? Ó, beijinho no ombro pra você e pro nosso público. Aperta o play. Ah, moleque! Xiei, maluco, qual que é a sua? Você quer o barata. O que é você, barata? É um parceiro meu, mano. Barata de... Calma, vida. Qual que é a fita? Vida, maluco. Desculpa, coração. Vai, tio, vai. Beleza, desculpa. Sai andando. Parece um... Sai andando. Já vou sair, hein? Calma. Sai andando. Valeu. Vai na feira aí, cara de cadelo. Ai, bem bolada. Vamos, Luiz. Elvis, Elvis, Elvis. Elvis o quê, mano? Ô, perdão. Igualzinho. Desculpa. Vai, vai. Não, igualzinho. Igualzinho, desculpa. Homem me beijando, meu. Perdão. Perdão. Perdão, vai. Calma, vai ficar nervoso. Calma, vida. Eu sei. Vida sua, vai. Vida sua, vai. Desculpa, meu. Pode ficar de boa aí, tranquilo, mano. Cheiroso. E aí? E aí, tio? Você tá louco? Ô, queridão. Ele tá pegando lá. Pera aí. Pera aí, o quê? Eu pensei que era o Fabinho, amigo meu. Que Fabinho, tio? Não, que eu sempre cumprimento. Você tá pegando seus amigos? Sai fora, cara. Não, eu cumprimento. Não, sai fora, tio. Pera, deixa eu só te explicar. Não, deixa eu explicar o quê? Calma, coração. Deixa eu explicar. Fica o quê, tio? Deixa eu te explicar o quê? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma.